O tratamento aqui são 24 vereadores, certo? No começo do nosso mandato, o senhor teve algumas divergências, o senhor foi respeitado, pegou os balancetes, demorou alguns dias, porque eu vi o senhor colocando nas sessões várias e várias vezes, várias e várias vezes. Nós estamos com um caso, é igual o Bira também solicitou, os balancetes não chegaram ainda. Será que isso é o que nós estamos implicando? Será que isso significa que nós somos imaturos? Ou será que isso nós estamos preocupados com o dinheiro público? Porque, como o senhor bem disse na legislatura passada, tem um prédio que começou e não acabou. Está lá, ficou desperdiçado a ter dinheiro. E eu tenho certeza que o presidente não pagou também por isso. Não pagou, não se responsabilizou por isso. Ele não teve nenhuma punição e o prédio está lá ainda acabado. Quanto à questão do projeto do produto, o que nós fizemos? Nós estudamos o projeto, nós já éramos os novos vereadores, estudamos e apresentamos emendas, cujo qual o nosso presidente não aceitou. Agora, que paramento é esse? Aonde nós não podemos trazer uma emenda aqui para o plenário? Eu pergunto a vossa excelência, inclusive o projeto 012, tem 12 membros lá do senhor, tem 12 membros, uma dando até 300 mil para o fundo. O poder executivo, isso, vindo para o fundo, e até fui lá falar com o senhor. E nós, como parlamentares, estudamos o projeto. Agora, nós não estamos numa ditadura onde eu quero que seja assim, assim vai ser. Não podemos. Nós não estamos aqui fazendo barganha e nem fazendo chacotinha com o presidente e nem sendo imaturo. Pelo contrário, então é uma decisão bem clara do meu bolo e dos demais colegas aqui que achou, certo? E nada de maturidade. Claro que nós queremos, o objetivo nosso aqui é o quê? Melhorar a necessidade, o senhor sabe mais do que eu. E trabalha 24 horas com o povo, que eu sempre falo isso, sempre dou o senhor como exemplo. E para mim, um cidadão não trabalha 24 horas com o senhor. E não é da agora que eu te conheci, não. Isso eu já tenho na minha concepção há algum tempo. Então, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para auxiliar sim o prefeito, auxiliar sim o presidente dessa casa, auxiliar sim, para que ele construa uma sede própria, uma sede digna, não só para os vereadores, mas para o povo aparecidense. Agora, nós poderíamos ter aguentado também, se fosse para economizar dinheiro, nós poderíamos ter ficado lá, onde nós estávamos, ficou lá quantos anos? Quantos anos ficou lá? Olha, a câmara permaneceu ali, quantos anos ficou lá? Então, nós poderíamos ter mais dois, economizados já, mais um dinheiro em compra, para investir em uma obra, que seria definitivo, uma parte aliada da última.